Abertura 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 Să-nesc Re encontre Starul 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 Sierraul Artur Starul Stîn Que aseres que você pode dizer, todo o que vai pôr em cima Que em meu portanto,érêt também o que vai ser mais認i Que vocêarlo para dizer, todo o que você pode dizer, todo o que vai ser maisní Que eu matemente o que vai ser mais used Very well Uuuu, ia vô, ia vô! 6 zilei amados Si de bateria s-au dus Uuuu, uuuu, uuuu Au zburat, si m'au lasa Pânt, atrejea ceduinade Trece ziua, trece noaptea Mi escapita sanatatea E m'am uitado lancinado, com isso de mim, o lásado, mô. Não sei quantos que você vai fazer, hoje eu não vou viver. Por que ele me atace, eu não vou viver de mim. Vão muito mais!